Meu amor, é tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que não fica um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir teu gosto No seu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Me dá tua mão, vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Fica só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Por o que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Meu amor, é tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que não fica um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir teu gosto No teu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Me dá tua mão, vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Fica só um pouco mais Até o sol quis ver de onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Meu amor Por que não fica aqui? Meu amor aglere Eu adoro E o cheito Amém Nós Eu